Com prêmios de 5 mil até 20 mil reais, a Cefaz Secretaria de Estado de Fazenda realiza na quinta-feira o sorteio da campanha Nota Fiscal Amazonense. O sorteio vai premiar 10 cidadãos, além das entidades sociais escolhidas por eles, que recebem o valor equivalente a 40% a parte do prêmio principal. O sorteio será realizado de maneira virtual. Participam do sorteio os cidadãos cadastrados no site da campanha e que tenham pedido pelo menos 50 reais em notas fiscais de consumo no ato de suas compras. A cada 50 reais é gerado um bilhete de participação, com limite máximo de 50 bilhetes. Seguindo o regulamento da campanha, serão 10 prêmios para os cidadãos, sendo 7 de 5 mil reais, 2 de 10 mil e 1 de 20 mil reais. Para as entidades, são 7 de 2 mil reais, 2 de 4 mil e 1 de 8 mil reais. Já é o Lucena para o Grupo Diário de Comunicação.